Olá meus amigos, eu não sei a hora vocês vão ver aqui, nós vamos mostrar para vocês agora a feira que é ação né, que se dá poder lá paraíba, hoje quanto é noite, a terça-feira, já é duas terças-feiras querido, vocês querem ver a terça-feira, passa até lá o meu canal, Gizu Matuto e Senhora 2 né, mostrando aqui, eu vou mostrar um texto, eu mostro aqui a estado, Cidade Somé, a Paraíba né, e aqui vai Cidade Ceabanca, a Paraíba, aqui Tapéuá, e aqui meus amigos, a cidade, as promessas, as cidades promessas, porque as cidades promessas, as cidades promessas, as cidades promessas, é 4 em 4 anos, tá chegando o tempo, é a cidade promessa, tá bom, vamos agora mostrar um textinho agora, a feirinha, gado né, meus amigos que você mora, Somé, Testeira, Pato, Tapéuá, Ceabanca, se quer vir para cá a feirinha, vou mostrar agora para vocês, a feirinha, Cidade Cordeiro, tá bom, a partir da 8h vamos ver essa feira né, é a cidade do Emeludinho, é vendedor é pouco né, vai subindo, vai mais chega, mais chega, vamos mostrar, vamos mostrar a feira agora, Cidade Cordeiro, a Paraíba, tá bom, vamos lá ó, já tá aqui, vamos? ó meus amigos, vocês veem aqui a cidade, eu falei né, que é com a criação, a gente tá daqui ó, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aqui ó, ó aqui poça é do campo, jogar o campo, joga a bora, tá bom, ó, quer vem aqui ó, ó ó, ó meus amigos, ó, pega aqui ó, ó o campo, ó aí ó, . 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 para vocês aí, acho que é ação meus amigos, acho que é açãozinha olha aí, tá vendo olha aí, meus amigos vamos ver os esqui açãozinha peragrada não tem nada a ver não não tem nada a ver não tem nada a ver não tem nada a ver e aí, isso aí e aí tudo tudo é isso aí boa boa chovendo, né olha aí olha aí, meus amigos Era boa aí Só falta dinheiro Não é, Tico? Essa manhã passada ligou pra mim Isso, foi? Foi Chegou a ligação perdida aqui Vai pra frente Ai, meus amigos Não, 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 não Só indo pra frente